Tinta Guache Tons de Pele Vem comigo que eu te mostro mais essa novidade da Tris A caixinha vem com 6 cores Vou mostrar cada uma delas aqui E vale ressaltar que a gente também pode misturar as tintas entre si Pra obter novos tons de pele É um material ótimo pros trabalhos escolares Pra as nossas artes E também dá pra usar no artesanato Porque pega até no EVA Se você curte novidades assim Deixa o coraçãozinho aí pra mim e já compartilha com a sua prof de artes Que eu tenho certeza que ela vai amar